É isso, é isso, peito de lá, diretamente já sobe parte Eu quero um salve de você, tem que o drama Reduz o seu sexo e a nova, dinheiro, problema, se mexe Todo o seu problema, tem que o drama Cabelo fresco, a pele escura, a pele rachada A cultura da cura, tem que o drama Tenta ver e não ver nada, não sei por mais, vê-la sim Hoje meio louco, os gata, sente o drama O preço, a loucrança, o amor, o ar, tá insana, me cansa Tem que o drama, você tem drama, quem tá comigo O drama, quem tá aí, vou dar de cena, sofreu de contigo O drama, da cadeia e favela Tô pulo no sangue, tem que choro de vela Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia Me sobreviver em meias horas, em coagulha Periferia, viagem, notícia Você deve estar pensando que você tem a ver com isso Seja o início, o ouro hidrata Olha quem morre então, preto é você que mata Recebe o mérito, a fada que pratica o mal Ver o mal e preso, o mundo já é procurado História, seus vistos, escritos, não O mundo nem tabula, preta o peito, não Foi sempre dito que preto não tem peça, então Olha o castelo e não, eu tô sempre preso no sol Eu sou irmão, tudo escuta de batalha Não era nada, agora sou o problema valha De fim, eu brinco pra mim Sou eu sempre de vitória, sabe que é coisa igual? O dinheiro que eu vou me dar em terra, mas não canta Eu se tira, linda o impo pra quem é? Aqui dentro do que eu ia, bagão Tomou os que entram, me papo pra vencer A água se aguarda, com quem é diferente de vencer Moro pra cá e vem, desgrave, quando ele é bom E tem de lá, da lá, ninguém só brincou na moto Entre as classes e várias etapas Ninguém é grande, dos mal e da vida fraca Dei o cara do estilo, nascer se for, tem que ser Se tem meio escrito, dentro que há dívida Tempestade, sempre a provar que sou moderno Não o combate, de Deus me guarde, pois eu sei Que ele não vai ter o tio, fingir uns ricos Mas ama os que vem do peito, meu visto preto Onde tem por fora, querido, corta em tudo Tem que a memória roda, deixa essa história A memória roda e vários filastros, eu vou tomando Pra te torre, não lembro, no tic-tac não Veja o ponteiro, essa estrada é bem forte, cheia de roteiro Tempestadeu, é um elogio, já acredite na guerra Paca, nunca exigiu, eu creio maquete A gente sou atrio, filho pretinho, solta o plano Era o fuzil, ouviu? Pega o tramo, pega o tramo, pega o tramo E você continua em muitos anos, quando eu se morreu Pra isso, muita paz, saúde, muito amor Vira família, pra estar na filha Agora eu vou ler, sou salvo, brilha E vocês vão, daria um filme, porra, me põe uma criança Nos braços, solidária, na floresta de um cão Pequeia, no beijão, outro pra fez no rosto Na multidão, na multidão Não, eu não vim, eu sou de coração São Paulo, terra, java e a selva na rua da caneta do Rio de Babel família brasileira dois contra o mundo é sorteira de uma promissão da minha cultura fratilhação você não vai o bastardo mas o filho rato sei lá senhor DJ eu sei que você é sóste você não vai trabalhar esse cara vai jogar espirra de tudo tem que cozinhar o cara é bonito eu sei que pra você fazer se pedir pra sete e os carros loucos atrasado eu tô com um pouco sítio eu não gosto de usar o perfil sou seu pêncio júnior não me caixa sou corrente de montão no carnaval sou de papo, sou pintado eu tenho mil vitórias comente vocês e eu mais esperto tipo que fala Seu amor é que vale de madeira e de vergonha Eu tô vivo, vem daqui no central Você não passa como pra vermelho, abri o som No amiguo do peito pro brau Opa, opa, aquele louco que não pode dar Te digo que você não tem a mar Nesse instante pega e fala que eu sou o canto Que eu te ganho hoje a noite Valeu, canto e devo calma Brava, brava, brava Brava, brava, brava